Eu vou gastar, eu vou gastar É bom? Rui não, Yuri. Me fala desse cara aqui, do Yuri. É bom aluno. É bom aluno? É bom aluno, sim. É? É. Hora da merenda, professora. Vocês comem alguma coisa nesse intervalo? Não, porque a gente janta no Santos já, né? É? A gente toma uma água, uma água, é. Leite com chocolate, uma bolachinha e uma maçãzinha. Dá três caneca pra gente tomar um leitinho. Leitinho com chocolate. Pra terminar a reportagem.